Bom dia, amigos policiais, bombeiros e a todos vocês que acompanham o meu blog aqui. Estamos aqui para gravar mais uma revista eletrônica, como eu tenho feito toda semana. Peço desculpa aos senhores por ter demorado um pouco mais gravar essa daqui. Primeiro que a minha escala de serviço mudou, agora estou trabalhando de 24 horas. Então, de acordo com o serviço, não dá para fazer praticamente nada. E o segundo é porque eu estive fazendo um investimento e andei comprando um ônibus para a minha empresa de turismo. Então, eu vou colocar as fotos aqui no blog, onde será chamado o patomóvel. E esse patomóvel servirá de escritório itinerante. Então, eu estou mandando ele botar ele, botar o nome da empresa, adesivar, tudo bonitinho, botar tudo. E cada semana eu pretendo passar em uma cidade satélite. Você, amigo, que tem interesse que a gente vai na sua cidade satélite, já pode mandar o convite ligando para mim no 8428 0794. Na ocasião, nós vamos abrir o todo, nós vamos colocar cadeira e vamos sentar com os companheiros, fazer reserva de viagem, associar, conversar sobre a nossa categoria, os nossos projetos para 2014, para o futuro. E aí nós podemos estar trocando ideias daqui para frente. Essa é a ideia do patomóvel, um escritório itinerante. Eu acho que vai ser muito bacana, já ter recebido muito apoio e nós estamos arrumando. Então, eu tive que correr muito regularizando a documentação do ônibus, resolvendo essas coisas tudinho, para a gente colocar ele em prática. Inclusive, já convidados, né, para as nossas excursões semanais para Caldas Nova. Então, daqui para frente, além de alugar o chalé, se você quiser alugar o chalé, para você ir de carro próprio, você tem essa opção, já é um preço muito bom que nós fazemos. Você agora terá a opção também de nós estarmos saindo toda sexta-feira com um ônibus para Caldas Nova, onde será cobrado do associado apenas R$ 130,00 por pessoa. Já incluo o transporte, a hospedagem e a entrada no Clube do Náutico. Então, se você também tiver interesse, você pode estar me ligando também. Já passei meu número aí para vocês, né. Os não sócios pagarão R$ 150,00, ou seja, 50% do valor que as pessoas estão cobrando aí fora, que é a média de R$ 300,00 para Caldas Nova no final de semana. Então, isso tudo para tentar ajudar os nossos companheiros, ainda mais razer para ele e para a família dele, né. É a oportunidade que você tem de convidar esposa ou filhos e passar. Um final de semana em Caldas Nova conosco. E sem falar que aquela promoção que é feita de uma semana de segunda a domingo, ainda estou mantendo para os companheiros da PM do Bombeiro. E quem acompanha o blog aí, que é simpatizante, pode estar me ligando. É R$ 300,00 de segunda a domingo, se você for de carro próprio, certo? E se você for ficar o final de semana normal indo de carro próprio, continua R$ 200,00 os nossos chaves. Avisar também que nós fechamos a parceria com o Hospital das Clínicas, né. Nós vamos informar isso no escritório itinerante, onde já serão atendidos os nossos associados de urgência e emergência. Onde eu mandei fazer já as guias autorizando o atendimento dos policiais que já estiverem passando mal, que for associado a nós. Você fará as consultas, que você vai ser atendido na clínica médica, ginecologia, pediatria, ortopedia, urologia e cardiologia, gratuito. As consultas você não paga por conta da associação e números ilimitados também, certo? Você só paga os procedimentos no hospital e os exames que precisar fazer também quando você marcar as consultas, correto? É uma forma de ajudar também. Então nós estamos tratando o lazer, o turismo, a saúde, né, porque nós temos também a parte da saúde, a nossa academia, que funciona gratuitamente com o nosso associado na nossa sede. Avisar também que nós temos parceria com o Clube do Sesc e o Clube da Seracap. Estão fechando a parceria com um clube muito bom aqui em Brasília, não vou divulgar neste momento, nós devemos fechar o contrato amanhã. Inclusive na eminência de nós da associação pegarmos um clube para nós tocarmos. Nós mesmos, para ter o clube da Polícia Militar com acesso livre para o nosso PNM, os bombeiros, independente de ser soldado ou oficial, qualquer um vai poder entrar e associar conosco, certo? Então as coisas estão bem encaminhadas. Às vezes a gente está assumido assim, porque eu estou correndo atrás de outras coisas também. Eu andei correndo muito naquele período da operação que nós fizemos lá dos movimentos, depois foi as emendas e isso aí não avançaram muito, então a gente tem que tocar a vida para frente, a associação tem que andar. A associação defende os interesses dos nossos policiais. Tentei lá também ver a questão do interstício, a redução, infelizmente, até agora não foi nada de positivo, creio que não vai reduzir mesmo mais o interstício em 75%. E com isso as nossas promoções devemos ter 18 promoções de 1º sargento a sub, 22 promoções a 1º sargento, de 2º para 1º, 23 de 3º para 2º e 20 de cabo para 3º. E a média de 80 promoções entre soldados saindo cabo. É muito baixo o número, nós poderíamos ter avançado muito mais com o aumento do interstício, pelo menos umas 500 promoções a mais. Mas é como a gente fala, a gente é um pingo d'água no oceano, uma luta de Davi contra Golias. Eu não tenho o poder de decidir nada. Só vamos lá, cobramos, pedimos, não somos atendidos. A maioria das vezes não somos. Mas não deixamos de ir. A mesma coisa, os subtenentes. Estou aguardando uma resposta aí também das autoridades, que eu pedi uma reunião para que todos os subtenentes compareçam, porque tentaram fazer uma nova proposta, tendo em vista que o ano que vem o decreto deve estar caindo. E naquela ocasião que foi feito o acordo do decreto, era para ter habilitado 600 subtenentes, até o final do decreto. Só foram habilitados até agora 200. Ainda faltam 400. E se isso não acontecer, vai dar muitas ações judiciais mesmo, porque não é justo. Os companheiros estarem ali em condições de fazer a prova, naquele momento, para o Shoei. Aí faz um decreto, não, vai ficar na antiguidade. Aí deixa de se fazer 5, 6 provas de Shoei, já teve 5, 6 cursos. Aí na hora que esses companheiros vão estar na vez de ir para a antiguidade, aí vai abrir a prova muito pior, que agora vai abrir para todo mundo, até para terceiro sargento, podendo haver um travamento muito pior no quadro, se passarem pessoas que não estão perto de ir embora, vamos dizer assim, e passarem no Shoei, vai travar o quadro muito mais, vai ficar muito pior para todo mundo. Sempre expliquei que o Shoei, o objetivo é de quem está perto de ir embora, para quem vai ocupando a vaga e vai ir embora, como está acontecendo agora nos cursos. Esse curso mesmo que está acontecendo agora no Shoei, já tem 20 companheiros que já estão pedindo para ir embora. No outro, anterior, foram 30. E aí o quadro vai dando fluidez, vai andando. Mas estamos aí aguardando, não sei por que motivo estão proteando tanto essa reunião, para a gente tentar chegar em um acordo, no consenso. Mesmo em conto, dizem que o nosso representante tem uma carta na manga com a reestruturação, já expliquei a situação da reestruturação, vou ficar falando mais, mesmo porque fomos nós mesmo também que ajudamos a fazer essa reestruturação. Eu acho que seria uma saída muito boa para nós, mas não vejo hoje muita possibilidade de passar com esse governo que está. Porque a reestruturação é muito ampla, e ela deveria ter sido aplicada desde o primeiro ano do governo, e não no último ano, porque o impacto financeiro é alto. E agora o nosso fundo condicional já está ocupado com o aumento dos professores, e com o aumento do efetivo da polícia civil. Infelizmente, é assim que funciona a coisa. E isso me chateia, porque os companheiros ficam falhando, não, o deputado da polícia civil, o deputado é meu amigo, gosto muito dele, viu gente, companheiro de luta, mas é um cara ideal, vamos votar para a federal, vamos votar para esse. Meus amigos, eu sou contra essa situação, eu sou a favor de que a gente vote nos nossos representantes. Você tem uma pessoa dentro da polícia militar, sem condições de sair deputado federal, deputado distrital, senador, seja lá o que for. Não é porque o que hoje que está lá não está fazendo, o Ailton Gomes, o Patrício, seja quem for, não está trabalhando de acordo com o que você queria, que você vai deixar de votar no militar para votar no país. Eu já expliquei também em revistas anteriores que você vai conversar com essas pessoas a respeito da nossa legislação, e eles não conhecem nada. Eles não sabem nada. O que você está falando dos artigos, está falando das vezes, e ele não está entendendo nada. Certo? O deputado é que pode ter muita boa vontade. Mas não se engana, toda vez que tiver que optar entre a polícia civil e a militar, ele vai sempre optar pela polícia civil. Pode ter certeza disso. Certo? E o civil, o paisano em si, ele é muito bom para pedir teu voto. Mas na hora de resolver tua situação, não resolve. Eu já falei isso. A prova disso foi as emendas. Nós fomos deputados e deputados, explicamos gabineiro por gabineiro, todo mundo mostrou muita boa vontade disso que ia fazer. Acontecer na hora H, tiraram as emendas, todo mundo ficou caradinho, pronto, e acabou. Certo? Então, cuidado com as decisões que vão tomar daqui para frente. Então, por isso que o nosso escritório itinerante vai ser bom, para a gente debater esses assuntos, conversarmos, vermos a opinião da tropa, e ver o que nós podemos estar fazendo daí para frente para melhorar a nossa situação. Mesmo porque 2014 é o ano que vem, e nós temos sim que fazermos as escolhas corretas, e de preferência já ter um plano articulado para quem entrar lá já poder tentar colocar esse plano em plástico. Eu acho que a ideia é por aí. Certo? E não ficarmos aqui tentando promover categoria A, B ou C, elegendo os deputados dele e deixando os nossos de lado. Certo? Não é bem por aí. Não é bem por aí. Nós podemos não ter avançado nesse governo. Certo? Mas no governo anterior, se nós tivéssemos deputados, sempre mais avançamos um pouco. E seria muito pior se não tivesse avançado nada. Né? Então, o caminho eu não vejo desta forma. Criticar é fácil. Eu sempre falo isso. Criticar é muito fácil. Falar mal dos outros é fácil. Agora, fazer é que é o difícil. Né? Você chama o cara e diz Não, vamos fazer um grande movimento no dia da inauguração do estádio, por exemplo. Vamos fazer a carreata, vamos botar a faixa. Aí você chega lá, vai dez pessoas com carro, meia dúzia de gato pingado. Aí chega aqui depois, fica te perguntando Vem cá, e aí? Como é que foi? O que é que aconteceu? Tá? Você não foi não, não. Não pude, eu tive que ir no médico, eu tive que tirar o serviço, eu tive que... A pessoa tem tanto compromisso no dia, e não vai. E aí fica cobrando querendo que você faça a milhada. O caminho é por aí, não. Outra coisa também que eu tenho que falar para os amigos aí, conversei com o Renan Brambira, nós estamos levantando um advogado aí, consultando um advogado, e nós queremos abrir uma ação judicial, certo? Para ver aquela gratificação da Casa Militar que foi aumentada somente para quem está na ativa, tirando o direito dos companheiros que já passaram por lá e está um aposentado que é uma grande maioria. É uma forma de ajudar o nosso aposentado, certo? Então, você, amigo aposentado que já passou na Casa Militar, que essa gratificação não aumenta aí há muitos e muitos anos, certo? Quem aposentou como sargento, por exemplo, ganha 350 reais. E hoje a gratificação menor que está tendo é de 1.500 reais, que é uma grande injustiça com quem passou lá, certo? Então, o direito só tem para quem vai daqui para frente, quem trabalhou, não tem direito. Então, nós estamos levantando um advogado. Se você quiser me ligar, o telefone é 8428-0794-8311-4238, certo? E aí, nós vamos estar pegando nomes também, vendo o preço do processo com o advogado, e vamos colocar isso aí também para frente em ação judicial. Outra coisa que nós vamos começar a ver daqui para frente também, é parar de fazer tanto movimento e começar a ver tudo através de ação judicial. Tudo aquilo que tiver empecilho jurídico, que tiver iludido contra a lei, vamos procurar mover ações. É assim que tem que ser, certo? Eu acho que o caminho é esse daí, certo? A gente se desgastou demais nos movimentos, nós nos desgastamos muito e no final não conseguimos aquilo que nós desejávamos. O pouco que avançou foi por causa da nossa luta. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Doa quem doer. Se não fosse a nossa luta, nós não teríamos avançado em nada. Nem aqueles 200 reais que tanta gente reclamou, você não teria recebido. Então, companheiros, eu agradeço mais uma vez a audiência que a gente tem recebido, dos companheiros de outros estados, e convido mais uma vez, amigo, vocês, subtenentes, agenda, façam parte da associação que te defende. Potencialize essa associação. Nós temos imóveis comprados, terreno para construir clube, tudo nosso, e nós não avançamos. Certo? E o dinheiro também não é só para isso. É igual eu falei, você quer colocar uma sacha na rua, igual a gente, podemos estar fazendo um protesto no dia da inauguração do estádio, mas não temos dinheiro para isso. Aí os outros ficam lá, dizendo que a gente está com enriquecimento aguisco, roubando a associação. Ah, coitado. Mostra para ele que ele não entende nada. Se eles soubessem o tanto que é difícil tocar uma associação, ele não falhava tanta besteira. Então, o caminho não é esse. Tanto a prova disso que fica falhando o tempo todo em associação única, associação única, como se fosse acabar com as outras, já faz que não consegue. Tanto que o CIDPM tentou montar o CIDPM. Cadê? Nunca foi para frente. Certo? Então, isso é conversa de aproveitador, de pessoas que não estão compromissadas. Igual eu falei, se tivesse interesse realmente na associação única, quando eu levantei a proposta da associação única, na CAB, que é a maior associação, tem 90% associados, teria direito à nossa chapa e nós hoje estaríamos com a associação única funcionando como sindicato. Então, se não fez, olha daqui para frente, olha, é só conversa, isso aí não vai enrolar, não vai enrolar ninguém mais. Ninguém é otário, certo? Ficar criando associação, 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 não resolve nada. Certo? Então, o caminho não é bem por aí. Portanto, agradeço a todos. Um grande abraço, fique atento aqui no blog, qualquer novidade eu estou colocando aqui, certo? Com relação ao nosso reajuste, ele deve ser assinado no dia 25, que é a segunda informação que eu tive, e deve ser pago no pagamento de junho, pagamento de maio, que sai em junho, certo? Essa é a ideia, como ele vem retroativo, é uma proposta forçada que aí está acontecendo. Tá bom? Um grande abraço a todos, fique com Deus, tchau!